Olha só o que acontece Olha só, olha só, olha só Olha só o que acontece No baile do Beka Olha só o que acontece No baile aqui do Beka Balança pra ela Que a porcenta ela te fornece Balança pra ela Que a porcenta ela te fornece Ela te fornece A mulherinha ela se envolve Olha só o que acontece Olha só o que acontece